Oi gente, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para gravar um vídeo de hoje sobre aventura labial. E tá sendo gravado por um monte de gente, e aí afora eles chegam no canal. Oi gente, isso é clássico, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou a Michelle, esse daqui é o Axé. Luiz filha da futebol. Não é o Axé. Não é. O Caré. A gente vai gravar um vídeo hoje sobre leitura labial. Explica como funciona. Esse vídeo tá sendo gravado por vários americanos, e nós achamos legal, e vamos fazer também. Tá, mas eu não explico. Funciona assim, eu vou colocar o fone, e colocar uma música muito alta. Aí ela vai ficar falando palavras, e eu vou ter que fazer a leitura labial do que ela tá falando. É isso aí, quem ganhar, ganha nada. Quem perder, vai pagar um mico. Quem é rica, né? Vamos começar, vamos lá. Cada um vai ter cinco tentativas. Pra que gritar? Pra que gritar? Agora eu entendi, pra que gritar? Aleluia. Você tá me ouvindo? Não? Roseli é a maior vida louca. A Roseli? A Roseli é a maior vida louca. É a maior o quê? A Roseli é a maior vida louca. É a maior... Porra! Já era, perdeu. Perdeu. Nossa, não. Perdeu. A minha moto é linda. A minha moto é linda. A minha moto é linda. 1 a 0. O seu carro está quebrado. Repete. O seu carro está quebrado. O meu carro... O meu carro... O meu carro... Está quebrado. O ninho de mafagafos tinha cinco mafagafinhos. O ninho de mafagafos tinha cinco mafagafinhos. O ninho de mafagafos tinha cinco mafagafinhos. É, essa porra mesmo. Acertou quatro. Já era, acabou. Minha vez. Magafaginhos. Eu falei certo. O ninho de mafagafos tinha cinco mafagafinhos. Vamos dar um rolê de moto, gata. Vamos dar um rolê... De moto, gata. Gata. Vamos dar um rolê de moto... Gata. Na praia? Vamos dar um rolê de moto aqui? Vamos dar um rolê... De moto, gata. Vamos dar um rolê de moto... Não sei onde. Lá longe. Ele já errou. Lá longe. Quando foi lá longe? O meu penteado é de samurai. Meu penteado é de samurai. Meu penteado é samurai. Eu estou. É porque ele já sabe, né? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Vacilão esse gato. É o mesmo que me trouxe na lua de mel. Cala a boca. Eu gosto de comer geló na feijoada. Repete. Eu gosto de comer geló na feijoada. Hoje? Eu gosto de comer geló na feijoada. Hoje eu comi só feijoada? Hoje eu comi só feijoada. Eu comi macarrão. Não, ele... Meu príncipe está vindo no cavalo branco. Meu príncipe está vindo no cavalo branco. Agora eu entendi. Meu príncipe está vindo no cavalo branco? Então, gente, eu ganhei. Ele errou dois. Eu errei quantas? Uma. Então, eu ganhei. Também eu só falei fácil? Eu ganhei. Eu ganhei. Nossa, quantas vezes você ganhou? Doze vezes ela ganhou. Agora ele vai pagar um mico. Então, como que eu ganhei, eu escolhi... Eu escolhi que ele vai comer um ovo cru. Ele vai comer esse ovinho aqui. Vem. Olha a minha animação. Ó, vira, vira assim, ó. Você já fez isso? Você é bem experiente, né? Para de olhar com vergonha no ojo, sei lá, que do bico. Se fuder, que bagulho ruim. Chega, acabou, acabou. Eu acho que não valeu. Ele não comeu o ovo. Então você vai lamber o ovo ali com o cuspinho. Esse foi o vídeo de hoje. Aquele dali é meu vizinho gostosinho. Cadê ele? Mostra o corpinho para as meninas. Ai, que gatinho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal. Comenta o link dele, do canal dele. Enfim, foi um prazer participar do seu vídeo. Muito obrigado. Me convide outras vezes. Um beijo e até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau